A Autarquias TV apresenta Um dia com o Presidente Uma viagem no presente para relembrar o futuro Viaje com as suas gentes e os seus lugares favoritos E guarde as suas memórias para sempre Queremos que todos conheçam a sua freguesia Autarquias TV é um dos lugares que se reúnem para viajarem para o futuro As freguesias e as pessoas que a gerem são o mais puro de política nacional Gente com partido e sem partido político Mas sempre apostadas no melhor para a sua terra Gentes que tiram do seu tempo em prol de todos Gentes que defendem a terra onde nasceram como se fosse sua Isto são os Presidentes de Junta e os seus Executivos Nós somos a voz de todos dentro e fora de Portugal Autarquias TV Porque o Presidente conta A Autarquias TV A Autarquias TV Obrigado.